Do vô, olha lá o vô Olha os dois Olha os dois Olha a roupa do vô Tudo bem Gabriel, tudo bom E o vô? Olha a roupa do vô, vó A vô lá Ai meu Deus Olha a roupinha dele Nós aqui Gastava uma média De força Negócio de 180, 220 220, 210 205, por aí assim Agora Você chega aí E a gente esquece Você acende luz pra todo lado Sendo que não há necessidade De acender Sabe quanto que veio de força esse mês? Quanto? 354,18 37 Rapaz Você tá falando sério? Você já pensou? Você tá falando sério? Rapaz do céu Então, quando você vem aí Não acende lâmpada não Porque a gente aqui faz economia E não acende lâmpada Acende só Já precisa Aí você chega e Puf, puf, incende lâmpada pra todo lado Só essa daí da sala São três Com a outra Com a outra que tem mais pra lá um pouquinho Quatro E aquela lá que fica sempre acesa Uma lâmpada aí A não ser que você vai ler uma coisa Vai fazer alguma coisa diferente Ou vem uma visita Qualquer coisa Tudo bem Mas você chega aí Puf, você acende aqui Aqui é três que você acende Três, né? São seis Ó, eu vou te contar um negócio agora Então, você controla isso aí, tá bom? Não, eu controlo Mas eu vou te contar um negócio E por que você não veio aqui pra fazer o vídeo hoje cedo? Eu tava trabalhando Não, tava trabalhando Ah, tá trabalhando Tá trabalhando Tudo bem É, o seu trabalho aí, né? Tudo bem Que lindo Ô, vô Ô, Gabriel E o seu trabalho lá vai bem Tudo direitinho Graças a Deus Como você precisou fazer pão Tudo bom E aqui, como que tá? Aqui E eu trabalho Duas horas por dia Pergunta o que ele faz O que que o vô faz Essas duas horas? Hã? O que que o vô faz Em duas horas? Eu vou sortar o barro Duas horinhas e acabou É Que vida boa, hein? Isso é que é vida Bom É, não tem É, não tem Não tem nada Tem alguma coisinha Que eu vou fazer Alguma coisinha Mas é Tudo coisa sem importância Entendi Amor, eu vou lá dentro Que eu vou começar A desaguar Então, né? Faz um pãozinho Pode ir cortando Liga Dá mentira essa ideia Eu vou lá Eu falei que eu vi um vídeo Sabe O que que gasta energia? O que que gasta energia? Hã? Chopeira Chopeira Chopeira? É, aquilo lá gasta Uma energia violenta Você tem certeza? Tenho A gente vai acabar Com chope Aqui não vai ter mais chope Então a chopeira que bebe Bebe Puxa Suga energia Então a gente vai parar De ter chopeira Foi por causa Olha, ficou ligado Bastante, hein? E teve várias vezes Veio três vezes aí Nesse mês agora Todo final de semana Era chope Chope Aí, ó Agora Você que vê Compensa ou não? Então Então Em vez de nós beber Chope Você não bebe a cerveja Sai mais barato ainda E dá pra comprar Mais cerveja A diferença foi de De quase Cem reais Bebeu cento e cinquenta reais A mais Cem reais Cem reais Cem reais é o quê? Se eu gasto aí Duzentos e cinco Duzentos e dez Ah, é? Duzentos e quinze No máximo Você gastou quanto? Agora lá foi Trezentos e cinquenta e quatro Vírgula dezoito Rapaz É? É? Você vê Só se fosse Trezentos e cinquenta e quatro Gera cento e cinquenta É Tá louco Ó Não vai vir mais Chopes Ah não Vai Vamos ver esse mês Agora que vai aqui Agora que nesse mês Não teve 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 chope sim Teve Teve Bom, vamos ver Se vai vir outra facada Aí o outro mês que a gente veja Vamos ver se é chopeira Agora esse mês teve chopeira também Teve chopeira Que teve lá Aqueles dias Aham Bom Bom Mas o bom é nós economizar força Porque olha Pelo amor de Deus Olha o que se viu nós gastar aqui Tudo bem? Oi Tudo bem? E aí meu querido Tudo bem lindo? Tudo bem Graças a Deus Um colega Um amigo nosso É um colega Tchau E é com Deus lindo Obrigado Ovô Vamos por aparelho? Vamos por aparelho? 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 Ah Vamos lá então Fazer vídeo também? Ai gente É uma fofura esse velho É uma fofura Olha a carcinha dele E essa calça dele aí Que tá parecendo uma cirula Você lembra que ele não usava mais essa calça? Ele tá sem coisa Ô Gabriel Oi Depois que ele me olha esse papel Um papel Não paga nada Mas tá escrito aí pra Prazo pra entregar Dinha oito E um é o que paga também Dinha oito E vê qual é o Se tem que devolver esse papel Tá bom Ai meu Deus do céu Não vai jogar Meu Deus do céu O que foi É só duas páginas Dá a mesma coisa Não Não tá a mesma coisa Olha aqui ó Olha aqui ó Consegue enxergar? Ai não tô enxergando nada Ó Vem aqui então Aqui ó Total a pagar Zero 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 Hã? É Certo Então Então isso aqui não paga Não paga Não paga Não paga Mas e porque Vê aí Que tem um lugar aí ó Que tá escrito Pra entregar dia oito Por quê? Porque é o segundo Esse papel ontem É Se você souber Ai meu Deus Sobrou pro cevo ó Essa aqui não Eu sei Não 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 Ó Agora o Gabriel Vou te explicar A cara dele pro Gabriel Não coube Não coube Escrever tudo nessa primeira página Então eles escreveu O restante na segunda Ó Quer ver o que a gente faz Assim ó Você não devia ter feito isso Pronto vó Resolveu o problema vó Você resolveu rápido o negócio Né vó Ó Pode ficar sucedendo Você não devia ter feito isso Erza Uma outra vez também Que veio esses dois papéis Foi a mesma quebra Mas quanto que ele infernou Não Esse papão também tem que levar Vai levar pra aqui A mesma que ele não tá marcando nada Eu tô aqui Ah não era não Vai ser que era a casa É Ali deve chegar O vó Vem aqui O vó Vem aqui Vem aqui Vamos conversar Vamos conversar Aí meu Deus Entra aí Rapaz Você é uma atrás da outra Hein O que que você quer Conversar com Escuta O que você é rapaz Aí que veio Trabalhar aí É E eu quero saber Depois Não sei se você já acertou Alguma coisa com ele Ou não Você já acertou Alguma coisa com ele Aí Não Não E você sabe Quanto ele vai cobrar Ou não Não Também não Não Ou você tá sabendo E tá quieto Não tô Não tô sabendo de nada Você já tá dando risada É que eu não aguento É que eu não aguento Eu não aguento ficar sério Eu não aguento de conversar Com pessoas Me responde certo O que? Me responde as coisas certas Prazer Pessoa que responde certo Dá a mão aqui Não Você vai falar direito Eu vou falar direito Pode falar Esse rapaz aí vai continuar aqui Vai Vai Então eu quero saber Quanto que vai cobrar Quanto que você acha Que tem que pagar Ah, não sei Não sei Eu quero saber Quanto que você acha Que tem que pagar Ah, uns 35 milhões 400 milhões Ah, então beleza Então combinado A cara desse ser humano Eu não aguento, cara Ó Eu acho Que uns Uns toques do voanésio É importante Por isso que eu preciso saber Eu preciso saber Do voanésio Quanto que o voanésio Acha que é O servicinho Quanto que você acha que é? O que? O servicinho do rapaz Ah, não sei Você não sabe Eu não tenho Mínima ideia Por mês Quanto que você acha? Não sei Não sei Uns 5 6 Ah, vai Toma Ó Ó Falar pra você Esse negócio de mil e quinhentos Acabou, viu Acabou faz tempo Negócio de mil e quinhentos Aí da sua época Agora tem que pagar certinho as coisas Eu quero saber Eu não sei ainda Então você A gente tá estudando Hã? Tamo estudando Pra entender O que que seria bom Aí nós queríamos Um conselho do voanésio Conselho do voanésio Conselho? Hã? Eu quero isso aqui Até depois de amanhã Certinho aqui Por quê? Eu quero saber Direitinho É, rapaz Porque senão Eu já corto isso aqui já Nossa Gente Ó Você já fica sabendo Ó Ó E a dona Elza aqui também Ó Tá vendo? Ó Ó A braveza dele Então eu quero saber Até depois de amanhã Eu quero tudo certinho aqui Porque senão Não entra mais ninguém aqui Eu tranco a porta E quero ver Quem que vai sair daqui de dentro Tchau Tô nervoso Tô obrigado Eu tô Trazendo a gente aqui Pra trabalhar Quem não sabe Quanto que vai cobrar Depois quando Ele vai querer Não sei quanto Tem que pagar E aqui não Aqui não Aqui não Até segunda-feira De manhã Eu quero saber Isso aqui Direitinho Se não aqui Vai ser tudo Porta trancada Ninguém sai daqui E ninguém Pra que Pra que Essa braveza sua Pra que Essa braveza Depois eu não quero Crenca com ninguém É Tá sério Não quero briga aqui Com ninguém Tá sério Por que 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 eu fiz Eu falei Que não sei Falei pra ele É a verdade Não é a verdade Caiu Ele falou Que a culpa É da Elza Trazendo gente Aqui Que você nem conhece Nem sabe Se ele dá Uma de brabo Aqui Nossa Ele vai me pagar Tanto E eu quero Receber Rapaz O Marcelo É um amor Então Você já tá Visado Até segunda-feira Cedo Eu quero saber De vez Baixou o Anés Aqui Esse é o Anés Tem que ser terça Porque segunda-feira Eita Eu não sei se ele vem Trabalhar Não Eu quero Até segunda-feira Cedo Porque senão Ele não entra aqui Até que Amanhã é feriado Segunda-feira Tem que ser Terça-feira Não senhor Eu quero Segunda-feira Cedo A chave Vai comer Nessas portas Aqui Não entra E nem sai Ninguém Ai meu Deus Do céu E tá pensando Que eu não sou Muito homem Pra fazer Isso Avô 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 Olha lá Viu Vai lá Falar com ela Vai lá Falar com ela Rapaz Que breves É essa Me conta Vamos conversar Certo aqui Olha só Gente Esse Sabe pessoal É até interessante Vocês ver isso Pra vocês verem A dificuldade Que é De tentar Ajudar Rapaz De tentar Fazer Com que eles Tenham cuidados Especiais Entendeu E aqui Eu quero as coisas Tudo certo Você acha que vai Querer cobrar Não sei quanto Tem que pagar Tem que pagar É Então Então Ele tá aqui uma semana É Então eu já sei Quanto que é Avô Eu vou te falar Uma coisa Eu vou te falar Uma coisa Eu vou te falar Um negócio Eu vou falar Um negócio Pra você Tá ouvindo Vou falar um negócio Pra você Hã Vou falar um negócio Pra você Mas fala Eu queria que você Acolhesse Com muito carinho Que eu vou te falar Agora Tá bom Como é que é Eu gostaria Que você Acolhesse Com muito carinho Que eu vou te falar Agora Mas então Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar O que você quiser Eu vou te explicar Eu tô preparado Pra qualquer coisa Eu vou te explicar A avó Ela tá precisando De ajuda Tá Sim E Ela escolheu O Marcelo Pra ajudar ela Hã Ela escolheu O Marcelo Pra ajudar ela Isso mesmo Tá bom Tá bom Então ele vai Ajudar ela Entendeu Ele vai ajudar ela Ele vai ajudar ela Entendeu A cozinhar A fazer as coisas Aí Entendeu Ele vai ajudar ela O Marcelo Ele é um amor De pessoa Bonzinho Eu conheço Eu conheço Eu conheço É meu amigo Então eu quero saber Isso aí Até segunda-feira Cito Porque senão Não entra mais ninguém Aqui Eu tranco as portas E acabou Não quero saber Eu pego o lugar dele É Porque eu sei fazer Tudo que você quer fazer Olha que ciúmes Gente Tá rolando ciúmes Aqui Tô te avisando Pra você Nem agora Eu sou muito homem Dependendo O que vai acontecer Aqui segunda-feira Eu sou muito homem Pra levar isso aqui Tudo no peito Fazer O que eu tenho pra fazer E assim Não entra mais ninguém Então eu tô avisando Nem você vai entrar Aqui Rapaz É Rapaz É Ovo Vai ficar trancado Ovo Eu tô te avisando Por bem que eu Por você não abusar comigo Ovo Você não me conhece direito Não Você não tá na minha Não É Ovo Ó Então Ovo Estou observando Isso aí Eu tô esperando Já Desde Desde quarta Ou quinta-feira Que você ficou De me falar Pra mim Como que é Que ele ia fazer Até agora Você não me falou nada Porque você não acertou nada Então eu quero saber O Willio tá deixando Pra acertar tudo Na última hora Eu sou veiaco Rapaz Eu se entendo da coisa É Você não entende de nada Então é espagado Entendo Ai meu Deus do céu Senhor Então Vamos cortar por aí E eu pego O lugar dele As coisas não é assim Tudo que é pra fazer Eu faço As coisas não é assim não Não é assim? Então eu vou te mostrar Pra você ser assim Ou não é assim Ó Eu acho que A casa é minha Não Mas eu acho que você tá sendo Muito radical Eu sou macriado Você é muito macriado Sou Rapaz A casa é minha Nem quem quer É mesmo? É E você tá me expulsando Daqui então Você tá me tocando Daqui Não Você tá Então eu não tô chutando Você falou que eu não entro mais aqui Você falou Eu falei Então tá bom Eu vou embora Depende Eu vou embora Depende o que vai acontecer O que vai acontecer? Nada Aí você Aí você Também não entra aqui Porque aí você quer pegar o meu lugar E eu quero trabalhar aí Você quer trabalhar? A vaga é sua então Ó A vaga é sua Você vai ter que começar hoje já Tem o fundo lá pra lavar Vamos lavar tudo lá Ó os pezinhos Os pezinhos dele começam a balançar É Tô te avisando Por bem seu Pra nós não ter Não ter encrenca Eu e você Porque eu não quero encrencar com você Nem eu e você E você tá me Me pôr no abafo de cachorro E eu? Tá Por que vou? Tá porque eu já te perguntei pra você Escuta Como é que eu O que você acertou? Depois eu acerto Mas não acertou nada Então eu tô te avisando Por bem seu Porque segunda-feira de manhã Porque amanhã é domingo Segunda-feira Pra mim tanto vai ser feriado Mas não vai ser feriado É segunda-feira cedo Que eu quero saber tudo direitinho Como vai funcionar isso aqui Porque senão Ele não entra aqui Já avisa Já avisa ele Na segunda-feira cedo Que ele vem aqui Ele já encontra a porta fechada Caramba Então eu já vou avisar direitinho Que eu Pego o lugar dele Ovo Eu nervoso do jeito que eu ando Eu faço o trabalho dele certo Ovo Ó Vou falar pra você O negócio Você tá pensando que eu não sei fazer comida Ovo Eu tô Eu tô tentando te ajudar Não Não Ajudar tem limite Ajudar a avó Ajudar tem limite Porque eu quero saber Você tem 85 anos Eu quero saber E o quanto que vai ficar Eu não posso deixar o C Eu não quero que você venha Com o negócio de pagar o C Aqui não Não Eu vou ajudar a pagar Tá bom Isso aí é pra sair da empresa Tá bom É Nessa semana que ele trabalhou Ele pode comprar não sei quanto Você não vai pagar sozinho não Tá bom É porque eu vou ajudar Ó Ó Tudo que a gente pega pra fazer Tudo que a gente pega pra fazer Você me ajuda a pagar Então Você já recebeu Você já recebeu dinheiro De sua mãe né Já Isso Você me ajuda avô Você não queria nada Eu ajudei com um pouquinho Só Eu sei avô Eu agradeço muito Viu E quero Olha Pelo amor de Deus A boca Colada Que nem não sei o que Eu fico quietinho Porque senão depois Me toca fora de casa Tá bom vô É Então Tô te avisando você direitinho Tudo bem vô Que nós se dá bem Eu sei Eu já não tava com você Há muito tempo Tá bom Então nós estamos andando direitinho Os dois Eu sei Então você me obedece Coisa pra nós E continuar Tudo bem vô Eu obedeço Continuar os nossos trabalhos Que nós vem fazendo Direitinho É vídeo É tudo quanto é coisa Você faz O teu trabalho Na hora que você precisa Na sua casa Não tem problema Tá bom vô Então eu quero te avisar Você direitinho Para não acontecer Coisa pior Mais tarde Tá bom É É A gente tem que ser De palavra Tá bom Vô Eu sei Então por isso mesmo Que segunda-feira Segunda-feira Eu quero saber Você já fica sabendo Tá bom Sabendo porque Se for uma coisa Que pede aí Desorbitante Que nós não podemos pagar Tudo bem vô Ó Tudo Tudo que eu tô fazendo aqui vô Eu sei que você quer É pra ajudar você Ajudar 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 Mas tem limite As coisas As coisas Tem limite Tudo Quanto é coisa Que você vai fazer Tem limite Pra se fazer Mas eu tô tendo Condição De te ajudar Então Mas acontece o seguinte Que eu quero ver aí Como é que tá Como é que não tá Porque cozinhais Eu sei Mas fica tranquilo Eu sei cozinhar E sei lavar E sei fazer tudo O que que faz Mas não precisa Uma mulher Que cuida de uma casa Eu sei tudo Mas fica tranquilo O Marcelo vai ajudar Tá com ciúmes Eu não fico tranquilo não Que vai chegar Depois no fim do mês Tá com ciúmes aí Trabalhou um mês aí Vai querer uma coisa Desorbitante aí A gente não pode Não pode pagar Nem eu E nem você Ó Eu vou falar pro senhor Já falei Muitas vezes E vou falar Aqui pro senhor De novo Vou falar pro senhor E já falei Eu já falei E vou repetir É que assim Pessoal É Com a idade avançada Que ele tem Muitas coisas Que a gente fala Ele esquece Mas eu Eu já registrei Isso em vários vídeos E vou registrar De novo aqui Ó Ovo O trabalho Que a gente faz Com os vídeos Os trabalhos Que a gente faz Com os vídeos Ele dá condição Pra mim Poder Dar recursos Bons Pra você E pra avó Entendeu? Eu não quero saber Eu não quero saber Se dá recurso Ou deixou de dar Eu sei A base Tudo certinha 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 E não vou pegar E nós pegar Precisar chegar No fim do meio Pagar um Dinheiro Desorbitante E nós ficar Camombanando E você Você tá no começo Da sua vida Você precisa Pegar e guardar Dinheiro Guardar dinheiro Guardar dinheiro Pro dia de amanhã Eu já cansei De falar Isso aí pra você Já falei Umas partes De ver Se trata De pegar Porque você tá No começo Da vida Agora Então você vai pegar Você vai pegar Olha Começa a guardar Dinheiro Guardar dinheiro Que no dia de amanhã Você fala Graças a meu amor E graças a Deus Ah avô Que isso Te amo demais Te amo demais Então nós já Temos conversado Mas ó Deixa eu te falar Um negócio Pra mim Não Não faz sentido Pra mim Não faz sentido Pra mim Guardar dinheiro E não dar E não dar Uma qualidade De vida Pra minha avó Pro meu avô Nada disso aí Que eu tô te explicando Nada 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 Eu vou cuidar De você E da avó E pronto E acabou E se você ficar desobediente Eu corto até a sua cachaça Então De segunda Feira Em diante Cedo Não tem Ninguém Mais aqui Ô calma Sem você E ninguém Calma Tá bom Vou ali Vou mostrar Pra você O velho Tá bravo Agora Agora a ferinha Vai lá Ó Ó Escuta Escuta lá Rapaz Acabou comigo Lá Agora Ele já foi Alimentar As pombinhas Vai alimentar As pombinhas Brabo Que soma Vocês veem Pessoal Assim ó O quanto difícil É pra Pra cuidar Pra ajudar Fazendo de tudo E mesmo assim Briga com a gente É um idoso De 85 anos Sabe Por isso que é muito Mais fácil Confortável Pra você Pra tua família Abandonar né Velho Vai ficar atrás De um idoso De 85 anos Que briga Só que quando Você era criança Que você Andava e batia A cabeça na parede Quando você Era criança Eles estavam lá Cuidando de você Vamos sair daqui Vamos sair daqui Entendeu Eles estavam lá Cuidando de você E agora E agora E agora Porque eles são bravos A gente não vai Vai ficar junto Sabe Reflita um pouco Sobre É difícil Cara É difícil Véi Quentão vem desse Não é fácil Sabe Não é Mas a gente Tá aqui com amor E o amor Vence O amor Vence tudo Vamos lá Vovô O amor Vence tudo Você viu Ele foi lá Chamou as coisinhas dele O amor Vence Cara O que que ele Tá aprontando Tá bravo Vovô Acalmou Sai da frente Tem bem juízo Sai da frente Rapaz Vai sair pão da vovó A Nath Tá registrando No canal Da Nath E da vovó Elza Nath E a vovózinha Elza É o canal Que a Nath Tá fazendo Agora com a vovózinha Elza Se eu fosse vocês Acompanhava lá Pra aprender muito Sobre pão de casa Receitas da vovó Ontem mesmo Ela passou um conselho Um segredo De um pão De um Tempero De mais de 50 anos É o tempero Da vovó Elza Ela passou ontem Esse segredo Pra turma lá Então lá Acompanha lá Nath E a vovózinha Elza Viu E olha que legal Dentro Do nosso trabalho A gente desenvolveu Outros trabalhos Ó o vovó Elza Viu Vovô Vovô Ó Vovô Tá na hora De tomar água Tá na hora De tomar água Não tomou Tomei A sua mãe Tá vindo sentada Você Vai tomar na hora certa Na hora certa Vai tomar na hora certa Tomou água Vovô Tomou água mesmo vó Às vezes Às vezes Às vezes A gente vai abrir O que que ele tá procurando lá Uma cerveja aqui Agora Pensei que ele ia tomar um suco A gente vai relaxar A gente vai relaxar Legal Ele deu um pulo agora A casa de pau d'água A azeitona grandona ali É muito boa Olha Olha lá Cada azeitona bonita Rapaz Tenho vontade Não Experimenta depois É muito boa Vamos ver a reação dele agora No próximo vídeo Deixa eu ver Nossa Olha Quer ver Vai chegar lá A dona Elza Já vai ter acabado Com o copo A dona Elza A dona Elza Tá dando risada Só de fininho Pra ver a reação dele Olha Olha lá A dona Elza Opa Toma um pouquinho Toma um pouquinho Eu já tomei Eu já tomei duas Toma uma com ele Eu queria uma companhia Pra tomar uma Eu já tomei duas O que você tem na testa Eu fiz um simba Nela É o Gabriel Come um azeitona Dessa grande Não Faz mal Então Ô vó Vó Deixa eu contar um segredo Só pra você aqui Depois você pode ver Lá no vídeo Ele tá com ciúmes Do Marcelo Ele falou assim Eu assumo Todo esse serviço De casa Eu clavo Cozinho Passo E cuido da avó Elza Ela falou Da minha mulher Cuido eu Ele falou Mas tá num Mas tá num ciúmes Rapaz Ó Bom Pelo visto Pelo que eu percebi Hoje Você só brigou comigo Não me deu um abraço Não me deu um beijo Então Bom Mais do que depressa Estou indo embora Estou indo nessa Até logo Até logo Até logo Se acha que eu não te sirvo de amigo Vai embora então Vai embora Olha Olha Agora Rapaz Eu nem vou falar Que eu vou parar Na quara Que agora Já vai brigar Com Comigo Na hora Eu tava Eu tava defendendo O Marcelo Lá Ele tá num ciúmes Ele tá num ciúmes Cara Ele tá num ciúmes Ele falou assim ó Minha velha Ninguém põe a mão Ai boa Olha Hoje eu fui lá na área Quem? Hã Chame ele aí Ele ia tomar banho Tá te chamando aqui ó Ele tava com a meia Né Ele tava com a meia Eu fui lá pedir pra ele Tirar Pra ele Pra ele E o Marcelo Dona Você quer que eu tiro? Me deu uma beleza Se você vir tirar a minha meia Essa cama cai Me deu uma beleza Me borrachou de rir Eita nós Gente Eu não imaginava Eu não esperava Que agora O negócio ia pegar Pro voanésio Eu pensei que eu ia resolver Um problema Mas não deu certo O que que foi? Ó Tomando cerveja Aquele negócio Que eu tava pensando ali Da entrada do carro ali E o carro vindo Desgreio Não dá certo Tu viu? Não dava? Não Por quê? Porque o carro pega Não dá É? Não dá certo Tá bom então Então Você tá Procurando Pro vidro aí na frente? A gente vai ver ainda Tá bom Vamos estudar a ideia Tá bom Porque Lá Não dá certo Tá bom Então já vou Nessa vida Tá bom Vamos estudar a ideia Aí avô Ó Ó Ó Vovô Eu Eu te amo Nossa Não quero Não quero não Ó Vovô Para Caiu Não Deixa eu te falar Senta Então conversa comigo direito Não Bota de pai assado Não vou te beijar não Ó Presta te falar Eu te amo Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado por tudo Viu Senta aí Obrigado por tudo Vovô São momentos Pessoas Momentos como esse Que são São registrados E ficam na nossa memória Memória Que Deus abençoe demais A gente Sabe o quanto Desafiador é Todos os dias Acompanhar E cuidar Do vovô E da vovó Dar o melhor Não Nem sempre É tão fácil Sabe Às vezes até Pra ajudar É difícil Parece que não E às vezes Você vai ajudar Você atrapalha É tudo muito delicado Sabe Acho que às vezes Quem tá vivendo mais aquilo É que tá sentindo um pouco mais O olhar de quem tá de fora É um Sabe O olhar daquele Que não entende É outro O olhar daquele Que não tem paciência É outro O olhar daquele Que é ganancioso Só vê outras coisas Sabe Nos comentários Eu vejo Cada um tem o seu tipo De olhar Pro trabalho Pra forma que a gente faz Cada um tem a sua forma De enxergar No entanto O que a gente quer deixar Aqui pra todos É o exemplo É aquela questão De você não abandonar Teu pai E tua mãe Tá sempre presente Na vida deles Honrar A sua ancestralidade Nem sempre é tão fácil E é desafiador No entanto Quando você faz isso Você consegue perceber O quanto valioso é isso É um valor É um valor Que não cabe Aqui nós Nessa terra Distinguir Disseminar Entender Compreender Só sentir Sabe É um valor Que é sentido Dentro do nosso coração Gostosa Que delícia Essa azeitona Bom Que Deus O abençoe O abençoe A todos Aqui que estão Presentes A todos Que assistiram Esse vídeo Até o final Se vocês gostaram Desse vídeo Curta e compartilhe Leva pra mais pessoas No nosso trabalho Todos os dias A gente tenta mostrar Sempre pras pessoas Esse exemplo Os cuidados Com o idoso Como é que é difícil Cuidar do idoso Sabe A gente sempre tenta Levar pras pessoas A realidade Como ela é E É muito Muito difícil Sabe Às vezes Mas Deus Ele é muito maior Sabe Que qualquer dificuldade E quando você entrega E permite que ele Trabalhe na sua vida E opere na tua vida Pra fazer as coisas Na tua vida Ele se encarrega De colocar pessoas Dele junto Do seu lado Ele coloca Do seu lado As pessoas certas E mediante As pessoas certas Cada vez mais O caminho Vai ficando Mais estreito E conforme Fique mais estreito Mais coisas Sim Desafiadoras Vão surgir Nesse caminho E é aí que você Vai ser provado Da sua fé Se ela é uma fé De verdade mesmo Ou se é só Da boca pra fora Né Que Deus abençoe O dia de vocês Tô de bom Obrigado a todos Que estão aqui Obrigado a todos Que participam Obrigado a todos Que compartilham Que levam cada vez Mais um pouco de nós Pra outros nós Porque nós Todos nós Somos uma coisa só Abençoe a todos Aqui Deus Aqueles que levam Sempre O amor do Senhor Pra outros lugares Obrigado pessoal Curta, compartilha Se inscreva no canal Fiquem com Deus Deus abençoe Todos vocês